Não, e olha só o que o Roberto Carlos, ex-seleção brasileira, falou do Cruzeiro e do Ronaldo Fenômeno. Joguei no Atlético, hoje eu tenho meu melhor amigo, meu irmão é o presidente do Cruzeiro. Antes da gente ver o vídeo completinho, pessoal, dá aquela contribuição para o CDD. Deixa a sua curtida que ajuda demais aqui no engajamento do nosso canal e se inscreva aqui no botão vermelho de se inscrever, ativa o sininho para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisado. Esse vídeo é patrocinado pela 1xbet, a casa de apostas mais famosa do mundo. Clica no link que eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo ou no comentário fixado e utilize meu cupom de boas-vindas, depressão, que com ele você se registra na plataforma e o melhor, com ele, você lá no seu primeiro depósito, esse valor que você vai colocar na 1xbet é dobrado. Aproveita essa chance que eu estou te dando de apostar em dezenas de esportes, tanto físicos como virtuais. Clica no primeiro link da descrição desse vídeo ou no comentário fixado. Joguei no Atlético, hoje eu tenho o meu melhor amigo, meu irmão, que é o presidente do Cruzeiro. Estou ali na parte de Belo Horizonte, ali estou bem... Eu sei que você está ajudando ele, tanto financeiramente quanto no papo. Mais papo que dinheiro. Mas é mentira. Deixa ele, deixa ele. Vai contratar agora em julho? Vai, né? Vai reforçar, né? Pelo menos dois, tem que... Viu, torcedor do Cruzeiro? Pelo menos quanto? Dois. Dois. Um dez? Dá para levar alguém do Valadolino ou não? É difícil vencer, é difícil. No Brasil tem muitos bons jogadores. Não precisa levar de fora, não. Vocês estão de olho. Todo mundo, só vou passando informação para ele. O Roberto Carlos tem uma amizade gigantesca com o Ronaldo Fenômeno e pode ter total certeza, né? Que ambos trocam mensagem. Assim como Elias, que é muito identificado com o Atlético, agora está na gestão do Ronaldo trocando ideia. Não efetivamente como funcionário, mas ele é um grande amigo do Ronaldo Fenômeno, na época de Corinthians, essas coisas. E agora está ajudando um pouquinho, dando dicas para o Ronaldo Fenômeno. E aí, pessoal, qual a posição que você identifica que está precária no Cruzeiro? Deixe nos comentários o seu feedback e não se esquece do like no vídeo e sua inscrição aqui no canal. Compartilha com os amigos que ajuda demais também. Valeu, falou! E aí E aí E aí Obrigado.